Música Vivo no dissenso, não preciso de sócio Sou Ricardo Silva, professor, com muito orgulho, Recife, Pernambuco Todo na animidade É burra? Todo na animidade Eu quando era aluno do fundamental, por exemplo, eu gostava de todas as disciplinas, não tinha uma disciplina que gostasse mais do que a outra. Meu pai não estudou muito, ele estudou o suficiente para saber assinar o nome, minha mãe também, porque naquela época tinha que trabalhar. Meus irmãos, eu sou caçula da família, e meus irmãos também tinham que trabalhar. Não existia essa opção de estudar. Tinha que trabalhar, né? Para poder dar o sustento e comprar as coisas, comida, alimentação para dentro de casa. Então era uma realidade difícil, né? Eu, como caçula, já peguei uma realidade um pouco menos difícil. Então aí eu já tive a oportunidade de estudar, Mas eu mesmo assim lembro que na época farda, a gente não ganhava a farda da escola, ganhava o bolso. E a farda a gente tinha que comprar. Então, como a mãe tinha pouco dinheiro, então comprava uma só, uma camisa só, e aí a gente ia trocando, né? Se um filho ia durante o dia para a escola, o outro ia tarde, aí tinha que lavar a noite, porque era uma camisa só para todo mundo, né? Eram cinco filhos, né? E era uma realidade difícil, né? Muito difícil naquela época. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu tinha um grupo de amigos na rua onde eu morava, em Camaragibe, que cada um tinha seu violão, tocava violão, e eu resolvi tocar violão, né? Aí foi quando também eu trabalhava com meu pai, meu pai era pedreiro, e ele me convidou para trabalhar com ele também, de ajudante de pedreiro. Eu ganhava um dinheirinho, né? E com esse dinheirinho eu comprava livros para estudar, eu gostava de ler. E aí eu resolvi comprar um violão. Comprei um violão para mim. Só que eu tive uma grande decepção. Quando eu fui aprender a tocar violão, aí eu percebi que ninguém queria me ensinar, porque eu sou canhoto. E naquela época, quem era canhoto era uma coisa de outro mundo, né? Então eu tive duas oportunidades, assim, ou escolher ficar revoltado com o mundo, com meus amigos, eu meti a cara e ia aprender sozinho. Como eu nunca fui de fugir de briga e de luta, eu meti a cara, peguei uma música que eu gostava muito na época, Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, uma música revolucionária e tal, e eu gostava. E peguei os acordes dela, as notas, inverti as notas, que estavam na revista, peguei o violão que eu comprei, inverti todas as cordas, fiz um caderninho especial de música pra mim e aprendi a tocar violão sozinho. Só que tinha um porém que era afinar. Pra saber afinar violão, era difícil. Mas o livro de física, ele ensina a tocar, a afinar o violão, através de um conteúdo, de um assunto de física, chamado ressonância. Aí foi quando eu fui pro livro de física, aprendi a afinar o violão, mas aí passei a gostar de física. Pra gostar de física, tinha que gostar de matemática, né? Eu já gostava, mas aí passei a gostar mais ainda, pra fazer os cálculos e tudo. E aí, na escola, coincidiu também, os professores passavam trabalhos, sem questões de matemática, sem questões de física, e lá ia eu resolver. E os meus amigos diziam, Ricardo, ajuda a gente? Eu disse, vamos lá. E ajudava um, dois, daqui a pouco eu tava dando aula de reforço pros meus colegas. Então, foi mais ou menos por aí que eu percebi, disse que eu percebi que tinha jeito, que levava jeito pra ser professor. É você gostar de ajudar alguém. Se você gosta de ajudar alguém, gosta do ser humano, você quer o bem pras pessoas, então você já tem aí uma grande vocação pra ser professor. Porque eu acho que o professor, além de tudo, né, ele é aquela pessoa que tá ali lhe ajudando, lhe dando uma oportunidade pra que você, pra crescer na vida, pra que você entenda melhor o mundo, pra que você possa se entender. Porque quando você passa a se entender, você entende o mundo, e aí as coisas fazem sentido pra você. então você tem aí aquela cidadania, então você tem aquele olhar da biologia, de matemática, de física, de química, você é um ser social. A partir daí, quando você começa a estudar, começa a entender seus direitos, e saber se defender, então eu acho que isso é um grande benefício, e a importância do professor na vida das pessoas. é dizer, olha, tá aqui um mundo que você ainda não conhecia, ou que você conhecia, mas conhecia pouco. Vamos conhecer mais esse mundo, porque a partir daí você também vai se conhecer mais. Uma sala, ela é muito heterogênea, né, então você tem aqueles alunos que gostam de estudar, por vários motivos, ou a família, né, estimula, ou os amigos, e tal, e tem aquele aluno que ainda não despertou, né, para o estudo, né, e, então, às vezes, esse aluno que não despertou ainda para o estudo é aquele que mais precisa, mas às vezes, a gente trabalha tanto, são tantas aulas, que às vezes, você não olha muito para ele, né, mas são esses casos, assim, que você diz, não, eu preciso olhar para todos da mesma forma. Então, vai lá resgatar, conversa com ele, às vezes, ele está dormindo, você acorda, rapaz, vamos lá acordar para a vida, né, então, a gente precisa estudar, o estudo faz bem para todos. para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para todo mundo, para quem tem saúde, para todo mundo, o estudo, ele vale a pena. Então, a gente está sempre buscando, então, ver alguém desanimado, essas histórias, assim, daqueles alunos que a gente ajudou, que deu certo, que agradecem a gente, a gente vai buscar essas histórias para ter força, exatamente, para ajudar e continuar ajudando os outros que precisam da gente. Quando você transforma alguém, através do ato da educação, você também se transforma pela riqueza desse ato, né, Paulo Filho falava muito isso, e é mesmo. Então, isso quer dizer que, cada dia na sala de aula, a gente está ensinando algum conteúdo lá, aos alunos e às alunas, mas a gente também está aprendendo com eles. À medida que eles estão se formando, a gente também está se formando, e isso é todo dia, isso é constante. A partir do violão, eu descobri que queria ser professor, e também foi o violão que me guiou para esse lado da literatura, porque, no ano 2000, um professor da Universidade de Pernambuco, o professor Luiz Gonzaga Cabral, ele estava escrevendo um livro de filhos, de física para 40 professores, estava com um projeto do livro de física, e nesse livro de física tem que ter 40 professores. E aí, me convidaram, eu e mais alguns colegas, quando eu escrevi o capítulo desse livro, eu pensei, peraí, se eu escrevi o capítulo de um livro de física, eu posso escrever qualquer coisa. Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever, escrevi romances, escrevi poemas, crônicas, e essa ideia, eu gosto de estar sempre lembrando, e contando essa história para os meus alunos. Porque um dia desse, eu estava, eu era pedreiro, estava lá com meu pai, ajudando, que é uma profissão digna, e graças a Deus, mas hoje eu sou, além de ser professor, também sou escritor. E isso é uma prova, eu acho interessante, que a educação, ela transforma as pessoas. Então, ela transforma, e a educação me transformou. eu devo muito, e agradeço muito, a educação por conta disso. Quando a gente dá um olhar mais amplo, olha para lugares, como a Finlândia, por exemplo, que tem um índice na prova PISA, elevado, um índice elevado, então a gente vê que a educação tem jeito. Agora, o que precisa, o que tem que ter jeito, são as pessoas, não só os políticos, porque às vezes a gente bota a culpa nos políticos, e eles têm a parcela de culpa deles, mas quem coloca os políticos lá, somos nós. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa construir a educação que a gente precisa, mas a gente precisa construir o país que nós queremos. Darcy Ribeiro, grande sociólogo, dizia muito isso. Precisamos construir o Brasil que nós queremos. Se o Brasil que está aí é o que você não quer, é o que eu não quero, é o que nós não queremos, por que a gente não se junta e constrói esse Brasil? Então, essa é a sociedade que a gente tem que buscar, para que ninguém mais passe fome, para que ninguém mais tenha problemas de transporte, de educação e de moradia. Então, esses problemas, eles precisam ser resolvidos. E tenho certeza que a educação, ela contribui bastante para resolver todos esses problemas. Por que você não fica na sua? Eu também tenho opinião. Por que você não fica na sua? Eu também tenho opinião. Abstenção, eu digo sim, eu digo não. Abstenção, eu digo sim, eu digo não. Abstenção, eu digo sim, eu digo não.